Infectado Sabers, tem um infectado com vocês Matem ele e sobrevivam Armando Claymore Atrás de você Plantando Claymore Armando Claymore Eu te cobro Contato inimigo Inimigo aqui Inimigo aqui A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Metade dos inimigos foram contaminados. Continua. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Último minuto. Tchau, tchau. Falta 30 segundos. 10 segundos. Missão comprometida. A gente já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Os inimigos lançaram um míssel cruzador. Movimentação ali. Lante aliado na área. Estão acabando com a gente. A decisão está caçada. Volta para a base. 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 Tô levando tiro. Desenvolvante nosso na área. Perdemos a liderança. Armando Mina. Mãos rápidas online. Antinimigo ativo. Plantão do Mina. Granada lançada. Essa foi lá da casa do caralho. Estou indo. Estou indo. Jogando granada. A liderança é nossa. Mina de dispensão hostil detectada. Tamo na liderança. Eu não solicitando reconhecimento. Estou levando um tiro aqui. Inimigos tomaram a liderança. Há seis horas. Tô levando um tiro aqui. Vante inimigo no ar. Não mexa com meus amigos. Trocando pentes. Metade da missão, não perde o ritmo Pacote de ajuda in... Perdemos a liderança Tô levando tiro aqui Tô levando tiro Ainda tem mais luta pela frente Merda, tenho que me curar esse Minas de dispersão hostil armada O treino de sniper valeu Indo pra lá Inimigo avançando Vante inimigo ativo Minas de dispersão hostil detectadas Armando Mina Eles me acertaram Nem pensa em desistir Alvo abatido Pacote de ajuda inimigo mobilizado Minas de dispersão hostil ativa Movimentação Minas de dispersão 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 Tchau, tchau. 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 ASEGURAMOS DOIS OBJETIVOS, TODOS OS OBJETIVOS SÃO NOSSOS, CUIDEM DELES, TAMO PERDENDO O ALFA, ELES CHAMARAM UM VANT-R, OBJETIVO ALFA COMPROMETIDO, PEGUEM VANT-INIMIGO NO ESPAÇO AÉREO, SOLICITANDO FOGO, ALGUMAS DA CERTA, NÃO TÔ TAMOS AQUIRO, GRANADA DE CONCURSÃO LANÇA, TÔ RECARREGANDO, FÓTA-LA, ASEGURANDO OBJETIVO ALFA, CHOUVEM INIMIGO DESTRUÍDO, O ALVO MORRREU, ACERTO CONFIRMADO, ACERTO CONFIRMADO, ACERTO CONFIRMADO, TAMO CONTROLANDO DOIS OBJETIVOS, VTOL aliado entrando no espaço aéreo. Objetivo Charlie comprometido. Terri ele de volta. Chega! Puta merda! Vai se poder! A gente tá do mesmo lado! VAM, SINHERIGO NO AR. Merda! Levei um tiro! Tamo perdendo o bravo. ASEGURANDO OBJETIVO CHARLIE. O inimigo pegou dois objetivos. Vão assegurar. O inimigo tá com todos os objetivos. O Charlie assegurado. Tamo controlando o Alpha. Recarregando. Plantando mina. Tá na minha posição. O inimigo na área. O inimigo tá capturando o Alpha. O inimigo tá com todos os objetivos. O inimigo tá com todos os objetivos. Estamos perdendo o Alpha Um golpe veloz Cuidado! Inimigo capturando o Charlie Perdemos o Charlie Merda! Estou tomando o tiro! Fintech chegando! Fintech chegando! Alguém me ajuda! Estão atirando em mim! Capturando o Bravo! Estou recarregando! O inimigo está com dois objetivos! Corram atrás deles! Vant RLA online! Trocando frente! Estão atirando em mim aqui! Preciso de ajuda! Estão feridos! Eu preciso de ajuda! Jogando granada! Estamos pegando o Bravo! Hoje não era o seu dia! Asegurando o objetivo Bravo! Bravo assegurado! Inimigo capturando o Bravo! Vant e pronto para mobilizar! Estamos pegando o Charlie! Solicitando reconhecimento no meu local! Entendido! Vant na AO! Reconhecimento ao... Estamos pegando o Bravo! Drone bom baleado, mobilizado! Charge! Atenção! Dispersão preparada! Armando mina de dispersão! Capturando o Bravo! Ataque o morreiro no aguardo! Estamos controlando todos os objetivos! Protejam o Perime! Estamos ganhando terreno! Continua! Solicitando o morreiro! Inimigo indício! Ataque o morreiro a caminho da marcação! Estamos perdendo o Bravo! Missão concluída! Bom trabalho! Missão concluída! Não há nada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Comissagem no território! Defendam! Gravata lançada! Gravata! Inimigos no perímetro! Estou levando o tiro! Não me viu chegando, hein? Localizando nova zona de conflito! Se preparem! Zona de conflito comprometida! Protejam a localização atualizada! Capturem a zona de conflito! Contato! Sniper derrubado! Recarregando aqui! Mandando granada de concussão! Inimigos na zona de conflito! Plantando mina! Fica ligando! Confirmando nova zona de conflito! Se preparem! Estão atirando em mim aqui! Zona de conflito realocada! Assegurem a zona de conflito comprometida! Protejam a área! Inimigos na zona de conflito! Inimigos na zona de conflito! Recarregando! Inimigos no perímetro! Inimigos no perímetro! Zona de conflito comprometida! Protejam a área! Recarregando! Recarregando aqui! Zona de conflito vai mudar de lugar! Atenção! Inimigos no perímetro! Área alvo atualizada, vamos para a zona de conflito. Inimigos na zona de conflito. Estão acabando com a gente. Inimigos no perímetro. Recarregando, botão. Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Confirmando nova zona de conflito. Se preparem. Sistema do corpo, ativar inimigos. Nísel cruzador aliado, mobilizado. Localização atualizada. Capturem a zona de conflito. Sacode a poeira. Tá tudo bem. Pacote de ajuda inimigo, mobilizado. Peguei o atirador. Let's get it voted. Missão fracassada. Volta pra bata. Damn. Red beam and green beam on you. Crack it. Minus! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL